De 20 a 23 de setembro será realizada a Mostra Curumim de Teatro Infantil, uma realização do SESC Paraíba. Bora ver os detalhes dessa edição agora. Pessoal, de 20 a 23 de setembro vai acontecer a Mostra Curumim de Teatro Infantil, realizada pelo SESC. Quem vai passar mais detalhes para a gente é Bruno Parcelli. Bruno, quais são as novidades dessa edição? Então, essa é a 18ª edição da Mostra Curumim de Teatro Infantil. É uma programação voltada para o público, essencialmente, dos alunos da Rede Pública de Ensino de Campina Grande e região. E a gente convida também o público em geral, as famílias que quiserem contemplar e prestigiar a programação. A programação dura 10 dias. Numa primeira etapa, nós vamos realizar agora de 20 a 23 de setembro. Temos companhias de João Pessoa, de fora da Paraíba, certo? E aí a programação acontece no Teatro Municipal, que apoia a realização. E nós vamos ter programações todos os dias, manhã e tarde. Pela manhã, iniciais às 9 horas e à tarde, às 14 horas. A cada dia, com um espetáculo diferente, a gente deixa o convite para as escolas, para a Rede Municipal de Ensino e também para o público em geral que se interessar pela programação. E vale ressaltar que a programação é gratuita, não é isso, Bruno? Isso, a programação é gratuita, totalmente gratuita. É uma realização da Fé Comércio SESC Senac. E nós vamos ter essa programação durante esses 10 dias. E a programação está disponível nas redes sociais do SESC Paraíba. Arroba, 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 arroba.